Música Fala galera, mais um programa acesso começando neste segundo sábado do mês de dezembro. O ano passou voando, né? Mas ainda tem bastante dica pra você curtir muito esse restinho de 2016 com tudo que rola aqui na nossa região no programa acesso. Hoje você vai conhecer um bar super legal naquele estilo americano, que tem aquelas carnes deliciosas, aqueles drinks bem legais. Tem sertanejo também hoje no programa acesso. Você vai conferir uma entrevista com a dupla Pedro, Paulo e Alex. É, TPA. E tem também uma cantina italiana com massas artesanais. Além disso, tem a estreia das telonas, tem o filme que vai rolar daqui a pouquinho aqui na tela do SBT e também os nossos roteiros culturais. Bom, pra começar, vamos conhecer o bar que eu falei no estilo americano, já fiquei com água na boca, viu gente? Com aquelas carnes, aqueles drinks. Pois é, quem se deu bem nessa foi o Basílio Magno, olha só. Logo na entrada, a famosa bandeira dos Estados Unidos tremula na fachada. A influência da cultura norte-americana fica ainda mais clara na decoração interna do bar e nos faz sentir em território do tio Sam. Por que você teve essa ideia aí? Morou nos Estados Unidos já? Isso, eu morava nos Estados Unidos. É um país apaixonante, né? Todo mundo sabe disso. Brasileiro adora os Estados Unidos. E lá eu trabalhei, teve a oportunidade de trabalhar num restaurante. E quando resolvi voltar pro Brasil, saudade da família, aquela coisa toda. Falei, vou montar um restaurante americano. A decoração do espaço é composta por vários itens, principalmente do esporte, como taco de beisebol e camisas de times. E tem também um uniforme de guerra. Foi usada na Guerra do Iraque, uma farda original, tanto a farda quanto o gorro, né? Faz sucesso por aqui também uma das bebidas mais refrescantes e consumidas pelos americanos, a pink lemonade, ou limonada rosa. Na verdade, suco de limão em pó, com refrigerante e gelo. Vamos provar, né? Muito boa. Mas os pratos da culinária dos Estados Unidos também fazem enorme sucesso por aqui. E atraem muita gente curiosa e cheia de apetite. Procurava um lugar assim pra gente se reunir com os amigos, ter um happy hour, beber uma cerveja. E a gente viu aqui na oportunidade de conseguir isso, né? E a cozinha do restaurante não para. Aquilo que você viu, a preparação, tá tudo aqui prontinho pra gente. Ô, Beto, me fala desse prato aqui, parece que é o carro-chefe da casa. Ele leva uma mussarela frita, a fried mussarela, a onion rings, fried potato. Nós temos aqui dois mundos especiais, que é o Tex-Mex e o Blue Cheese. Batata frita. A batata frita, exatamente. A onion rings, que é a cebola frita, a mussarela frita. E esse hambúrguer lindo aqui? Ele acompanha um pepininho, um milho também, a cebolinha frita, os anéis de cebola. Tem a batata em espiral, que você pode escolher a espiral ou o palito. A gente já acompanha isso, todo o lanche nosso acompanha a batata. E vem um cookie também pra você finalizar com a sobremesinha, vamos dizer assim. E aqui? Essa é a dipas, né? O americano gosta muito de comer isso, o dipas, molhando, é dip, molhando nos molhos. E como os americanos não abrem mão da sobremesa, tem uma variedade de doces. Mas aqui no restaurante, duas fazem muito sucesso. Uma delas é feita com cerveja. Esse brownie aqui é feito com cerveja stout, é muito agradável. Aqui é o famoso milkshake, com paçoca. Exatamente, esse é o milkshake, nós temos outros sabores. Eu pedi pra fazer pra vocês, especialmente esse de paçoca. Olha, eu tô passando muito bem aqui, viu? Experimenta a nossa fry mussarela. A mussarelinha frita lá, ó. Isso. Ela é crocante, ela faz crunch na boca. Esse é o nosso 2X. Vê o que você acha, é isso aí. Morram de inveja. Incomparável. Vale a pena conhecer, né, gente? E chegou a hora do primeiro roteiro cultural do programa Acesso de hoje. Acontece daqui a pouco, às 8 da noite, no Teatro Politeama, em Jundiaí, o show da banda Rosa de Saron. O grupo apresenta turnê acústico e ao vivo, baseado no último DVD lançado. O teatro fica na rua Barão de Jundiaí, 176, no centro. Os ingressos estão disponíveis no local. Em Sorocaba, acontece amanhã, no Sesc, o espetáculo Salve Malala, a partir das 4 da tarde. Inspirado na vida da garota paquistanesa Malala, que defende o direito à educação para meninas em seu país. E que sobreviveu a um atentado de um grupo extremista, quando tinha apenas 16 anos. Os ingressos, no local. Ainda no Sesc, os amantes de pássaros poderão participar de um encontro e um passeio para observação de aves. Sorocaba, pelos olhos das aves. Será realizado a partir das 3 da tarde, de amanhã, e também, no próximo domingo, dia 18, o passeio no Parque da Biquinha. As atividades são gratuitas. Muita coisa, né, gente? Olha que o programa está só começando, viu? No próximo bloco, tem PPA e as dicas de cinema. Não sai daí, o acesso já volta. Música